Bom dia a todos, em nome do Botafogo, eu venho aqui, primeiro, afirmar não foi o resultado que a gente esperava hoje, não era o que queríamos como resultado, mas acho que em primeiro lugar, prestar um agradecimento importante a toda a torcida do Botafogo, que confiou no projeto, que acreditou, que nos acompanhou do início ao fim, desde que nós assumimos em março, onde o Botafogo iniciou esse processo de reconstrução, um ano que nós tivemos a nossa primeira meta batida, que foi a permanência na Série A, e depois alcançamos uma segunda meta da Sul-Americana, e por termos um trabalho extremamente importante de todos os envolvidos no projeto, nós nos demos o direito de lutar por uma Libertadores na última rodada, e isso foi possível porque nós conseguimos realizar mais ainda do que o esperado, graças ao trabalho de todos, comprometimento de todos. Eu acho que o Botafogo resgata esse ano a credibilidade, resgata a esperança do torcedor botafoguense, em tempos melhores, nos dá uma alegria muito grande de poder finalizar essa temporada e pensar nos próximos passos com o calendário internacional do ano que vem, e tudo isso só foi possível graças ao grande trabalho do Luiz Castro, nosso treinador, um agradecimento especial a ele e seu staff, que está aqui conosco. Agradecimento ao John Textor, que é o idealizador desse projeto, que nos apoiou de forma muito significativa e importante nos momentos da temporada, isso foi fundamental porque esse sempre foi o escopo do projeto, de fazer um projeto diferente do que acontece no futebol brasileiro, em clubes associativos, dar mais sentido para o trabalho, para a continuidade, e isso que aconteceu, e nós realmente terminamos a temporada satisfeitos, com esperança, e que os próximos passos sejam ainda melhores. Então, obrigado em nome do Botafogo a todos, obrigado ao torcedor que continue nos apoiando, que confie no projeto, que o Botafogo certamente trará muitas alegrias novamente para o torcedor. Muito obrigado, boa noite. Primeiro, eu gostaria de saber se você achou do jogo de hoje, principalmente em relação às tarefas do Botafogo, que estão nos primeiros 20 minutos, e do tipo em seguida, porque ali a garantia, por lá, de cima, e o que o Paulo parece até um pouco desligado, de certa forma. O senhor concorda com a sua percepção? Concordo. Concordo consigo, 20 minutos bons, os primeiros 20 minutos, controle do jogo, não deixávamos chegar o Paranense à nossa baliza, entrávamos mais pelo corredor esquerdo, com grande fluidez de jogo por aí, não criámos, é certo, grandes oportunidades de golo, mas criámos a possibilidade de chegarmos a elas. A partir daí, houve uma unidade até esses 20 minutos que estava a ser muito decisiva, aquele triângulo ali entre Jefinho, Tiquinho e Marçal, e por vezes também com o Lucas Fernandes, fazia com que houvesse ali a envolvência de superioridade numérica para canalizarmos o jogo por ali. O Paranense retificou, retificou, fechou, a partir daí o Tiquinho, quando descolava da linha defensiva do Paranense, já trazia homem com ele. Começaram-nos a bloquear aquilo que era o pivoteado de jogo dele nesse momento do jogo, e começaram-nos a ganhar bolas aí, a desequilibrar-nos, e a apanhar-nos um pouco desequilibrados, no momento ofensivo do Paranense. Por ali, penso que ficámos com um pouco de receio de continuarmos a fazer o que estávamos a fazer, e o Paranense é um momento decisivo do jogo, esse receio que nós tivemos fez com que o Paranense crescesse no jogo e empurrasse as nossas linhas para trás. Ficámos sem saídas à profundidade, fundamentalmente pelo lado do Júnior Santos, sempre que a bola se encaminhava ao lado direito nós não conseguíamos progredir, insistimos ao lado esquerdo, mas também devido a esse ajustar do Paranense também não conseguíamos entrar, e aí o Paranense tomou de vezes conta do jogo. Ao intervalo tentámos retificar aquilo que havia para retificar, mas logo no início da segunda parte há um zero através de canto, ficariam aí mais longe os nossos objetivos, que era de ganhar o jogo, e aí emocionalmente o Paranense cresceu, e nós não soubemos lidar com a pressão que era termos de fazer dois golos num ambiente destes para seguirmos em frente. E no global, olhando para o jogo todo, apesar desses 20 minutos, o Paranense foi melhor ao longo do, no cómputo geral do jogo, mereceu ganhar o jogo, e quando assim é, nós só temos que dar os parabéns ao adversário, perceber que eles foram melhores, e perceber que temos que percorrer caminho para nos colocarmos em pantamar mais elevado, para discutir este tipo de jogos. Olá pessoal, meu nome é o Pantão, para você, Luís, boa noite, João Machado, a gente não tem um dia, realmente. É, já este oitava a rodada, a gente acompanhou assim, se a caminhada mentira, só não tem anúncia que foi essa temporada, para o Banco do Pouco, para você, para todo o destaque, eu queria que você, de alguma maneira, pudesse falar para o torcedor, para todos que estavam assistindo, de alguma maneira, as virtudes e os vícios foram construídos em relação a essa temporada. É uma caminhada, eu estou até me arrumando pela introdução, porque a gente, desde a sua chegada até hoje, a gente está entregando assim, de alguma maneira, esse trabalho, uma temporada inteira, o que você fez por essa equipe, o que o teu estado fez pela equipe, então, eu estou pedindo um vício de virtude, porque eu sei que vocês, eu era uma equipe no início, depois, outra equipe, e ainda assim, chegaram na última rodada, fazendo, conseguir uma vaga para a liberdade. Vamos, então, lá, começar pelo início. O início foi uma escolha que nós fizemos pelo Botafogo. Vocês sabem, nós tínhamos contrato, estávamos, estávamos a trabalhar, e houve um convite para trabalhar no Botafogo, e não só, noutros clubes também, e nós decidimos, interessa é o Botafogo, e nós decidimos pelo Botafogo. E porquê decidimos pelo Botafogo? Um clube com uma história imensa, com uma história digna, uma história muito forte no futebol mundial, e com muitas referências, a nível daquilo que foram os jogadores, que passaram pelo Botafogo, e que, tão grandes momentos viveram cá, que deixaram um grande prestígio, e fizeram que o clube também, se fosse um clube muito prestigiado no mundo. E, a par disso, uma torcida também muito entusiasta, muito sempre ao lado, muito emocional, muito sempre ao lado do clube, a gostar muito do clube, e, e esse gostar, esse amar, sendo-se em cada um, podem, olha, posso, olha, desculpe, posso, posso, peço desculpa, está-me a perturbar a vossa conversa, está bem, desculpem lá. Uma torcida sempre muito empolgada, sim, isso, uma torcida sempre muito empolgada, que, que, essa, essa, essa emotividade da torcida, eu sabia o que vinha encontrar, e sabia que era uma torcida, muito apaixonada, que por vezes nos penalizava, quando não havia bons resultados, mas isso era motivo da paixão, e do amar tanto a instituição. E então, nós decidimos aceitar o projeto que nos foi posto pelo João Terstor, e aí entramos naquilo que o professor diz, dessa tal montanha russa, que é própria do futebol, e é própria de quem está a iniciar uma caminhada. cai, não é? A criança cai, levanta-se, cai, levanta-se, cai, levanta-se, e fomos, fomos caminhando assim. Até que ganhámos uma maior maturidade, e aí, começámos a fazer uma, fizemos uma segunda rodada, e tudo isto passado, em sete meses e meio, fizemos, fizemos uma segunda rodada, em que as coisas foram mais homogéneas, embora tivéssemos tropeçado em alguns jogos, que não deveríamos ter tropeçado, e tivéssemos muito êxito em alguns jogos, que toda a gente pensava que era impossível nós conquistarmos pontos. E fomos fazendo isto, porque hoje pode haver a tentação, se não temos empatado com o Juventude em casa, que acabou por cair, se não temos empatado com o Goiânia em casa, que acabou por cair, mas interessa dizer se não temos ganho ao Flamengo fora, se não temos ganho ao Fortaleza fora, se não temos ganho ao Inter fora, se não temos ganho ao Mineiro fora. Portanto, há aqui, por um lado, isto demonstra bem, alguma imaturidade que a equipa foi tendo, ao longo de um campeonato, como é o Brasileirão, tão difícil como o Brasileirão. Neste momento, e fazendo um balanço muito rápido, nós falhámos um objetivo e conquistámos dois objetivos. O objetivo da permanência na Série A foi conseguido, o objetivo depois da Sul-Americana foi atingido também. Falhámos este último, da última rodada, porque não havia também muito, não havia mais, não há mais jornadas para tentar recuperar o que é que seja e falhámos nesta final aqui com o Paranense. Também era uma final para eles, um jogo muito difícil. mas é um balanço, é um balanço, não vou dizer que é um excelente balanço aquele que fazemos, mas é um balanço aceitável e é um balanço que dignifica os meus jogadores, que dignifica uma instituição e que nós gostaríamos de dar mais à nossa torcida. Este último objetivo, sendo que o Perida era uma alegria maior, não o conseguimos, estamos desilusos por isso, mas ao mesmo tempo estamos satisfeitos porque conseguimos entregar uma prova internacional como eu queria que atingíssemos, a Sul-Americana, e de uma forma confortável. Bom dia, Guilherme. Bom, boa noite. Eu queria só te ouvir, encerrando agora essa temporada do futebol brasileiro, me curtir se eu tiver errado na entrevista e a apresentação, o senhor disse que nunca tinha se intermitido na carreira, e falou também que tem prazer que ia acontecer e tal. E o futebol brasileiro, a gente sabe, o senhor deve ter acompanhado, que vários clubes acabam demitindo que é, assim, perde, cria pressão, acabam demitindo, e você conseguiu passar por isso, por um momento difícil que o Balotos também viveu ali no meio do campeonato. Eu queria te ouvir, com que sensação você tinha esse final de campeonato brasileiro, o tempo passado, com tudo isso, tendo vivido de fato do futebol brasileiro como a gente troca a sua. Eu acho que as épocas se faz o balanço no fim. E nós, treinadores, somos responsáveis para resolver problemas que vão existindo ao longo da época. E por descobrir também alguns dos problemas e resolvê-los ao longo da época. Não só resolver aqueles que são da equipa, mas também descobrir outros e resolvê-los. O que muitas vezes acontece no futebol é que quando o treinador está dominador de uma equipa e sabe como resolver os problemas, normalmente nesses momentos, por vezes nesses momentos, o treinador sai e chega um colega, chega um colega que não sabe exatamente quais são os problemas que está a haver dentro da equipa, demora algum tempo a resolvê-los, também não os consegue resolver, mas quando descobre os problemas é hora de sair. Então vem outro e vamos andando nisto. Por isso é que muitas vezes os clubes trocam ou não conseguem, trocam ou não conseguem porque o treinador não é milagreiro. O treinador não chega, não detecta, não resolve. É impossível isso. e portanto não dão tempo a que o treinador resolva. No meu caso deram tempo para nós resolvermos um conjunto de questões que tinham de ser resolvidas. Outras estão por resolver, mas as essenciais foram resolvidas, como aquelas de colocar dentro do elenco alguns jogadores que nós achávamos que eram decisivos para eles virem para a equipa crescer em termos de performance. Isso foi conseguido porque nós tínhamos um conhecimento profundo daquilo que era o elenco e sabíamos exatamente aquilo que queríamos. Embora não tivéssemos conseguido tudo, porque é impossível a administração dar-nos tudo aquilo que nós treinadores queremos, mas foi possível resolver muitas das coisas. E hoje somos uma instituição, como eu lhe disse, uma instituição que sabe o que quer, sabe qual é a direção que quer tomar e eu acho que conquistámos a confiança, o clube tornou a conquistar a confiança do torcedor e hoje sente-se uma empatia muito grande ainda hoje no final do jogo, apesar de nós não termos conseguido aquilo que era o nosso objetivo para hoje, sente-se uma grande ligação entre a torcida e a equipa técnica e os jogadores e há um agradecimento claro da equipa técnica, dos jogadores da administração à nossa torcida por todo o apoio incondicional que deram ao longo de todo o ano e foram muito importantes nesta reta final do campeonato porque estiveram muito ao nosso lado para nós conquistarmos aquilo que era fundamental conquistar, que era entrarmos numa prova internacional e isso foram eles também que nos ajudaram a conquistar. Só mais uma em cima da seleção da torcida, porque esse serviço ali baixo na mente foi muito bonito do aplauso deles reconhecendo ali enfim, até uma hora de uma forma geral e eu queria que os jogadores projetavam nos 2023 se diante de que vocês conseguiram apresentar também se de certa forma o sarrafo também ficou um pouco mais alto porque no ano passado o Botafogo voltava para o acesso sem ver e era aquele o sarrafo começando de estruturação como é que fica esse sarrafo no Botafogo no começo da temporada já estava fazendo para o torcedor esperar mesmo a briga para os jogadores desde o ano passado eu acho que nós devemos olhar enquanto instituição para os oito primeiros lugares da tabela eu não tenho dúvidas do que estou a dizer devemos agora isso claramente é necessário um conjunto de decisões nossas internas para pôr o clube nesse caminho porque como vocês sabem tão bem como eu as quatro equipas que vêm da série B sabem quem são sabem as que ficaram na série A e olhando se eu lhe perguntar hoje o que é que acha que vai ser a tabela e a classificação do ano que vem fica aí um problema de complexidade elevada para resolver quem serão os candidatos ao título quem serão os candidatos à Libertadores os candidatos à Sul-Americana e quem é que irá cair no ano que vem e tenho muita dificuldade em olhar para todas as equipas e projetar isso se eu lhe pedir esse exercício consegue-me dizer perante tudo aquilo que sabe quem são as quatro equipas que por o ano poderão descer à série B é difícil para se dizer não é? consegue dizer quem aqui dá para a Libertadores é difícil então quando as coisas têm este padrão quando a dificuldade em nós conseguimos dizer o que é que pode acontecer às equipas é bom nós prepararmos os campeonatos ganham-se neste momento a partir deste momento ganham-se campeonatos que é condições de trabalho jogadores para dentro do elenco e percebemos exatamente o que precisamos e se temos que colocar cinco ou seis jogadores dentro para atacar uma Libertadores temos que meter mesmo esses cinco ou seis jogadores porque senão fica muito difícil para o ano há muitas equipas se calhar que tentam chegar a Libertadores e quando olharem para o lado nas últimas jornadas estão a disputar a zona de rebaixamento em vez de estar a disputar a Libertadores época extremamente perigosa que vem não estou a dizer que nós não vamos ter capacidade para disputar os oito lugares e meios que dão uns pré-libertadores que poderão dar pré-libertadores não sabemos se o sétimo e oitavo poderá dar ou não depende daquilo que é o desempenho mas aquilo que nós vemos dos outros países da América do Sul e aquilo que é o Brasil neste momento o Brasil domina por completo e eu acho que as equipas brasileiras vão estar sempre nas meias finais e finais porque têm uma diferença muito grande em relação a todos os outros países na minha opinião por aquilo que eu vi este ano de forma mais mais perto da Sul-Americana e da Libertadores portanto reforçar o plantel em cima destes que já temos é fundamental para fazermos uma grande época na próxima semana Luiz o que de alguma maneira mudou na sua opinião você chegou se tinha uma maneira de chegar ao lado brasileiro o que de alguma maneira jogando ao lado brasileiro né eu já ouvi o que você fala uma vez mas a gente está chegando na última rodada o que de alguma maneira mudou assim o que você acha que ficou você acha que isso eu já tinha visto se confirmou mas o que você acha que mudou assim em relação eu estou uma rima mas não estou feliz não estou feliz tenho uma tristeza interior grande daquilo que aconteceu hoje não é por não só por não chegar a Libertadores é por nós não termos conseguido no jogo fazer aquilo que queríamos sair como queríamos do campeonato e merecíamos sair melhor do campeonato por tudo aquilo que fizemos nesta segunda rodada merecíamos sair melhor não conseguimos não nos conseguimos adaptar também houve aqui um conjunto de coisas nós tivemos dois jogos só dois dias do jogo do Mineiro para o Santos depois só tivemos dois dias para este jogo andámos sempre andámos sempre em rotação muito alta com muito pouco descanso e pagámos uma fatura muito elevada hoje dessa falta de descanso mas ok não é desculpa perdemos perdemos bem parabéns ao secolar e um grande abraço para ele e que o futuro dele seja fantástico a partir de agora que não na vida de treinador também dando uma palavra para ele o que é que aconteceu no campeonato desde que eu cheguei para mim em termos de concepção você falou certa vez que achava que era um pouco lento quando chegou o dole a rotação a velocidade do jogo não eu disse que há cinco anos atrás há cinco épocas atrás o campeonato era mais mais pausado e que agora era um campeonato da cinco épocas para cá aquilo que eu tinha visto era um campeonato mais intenso mais agressivo mais jogado no lado físico do jogo muito forte muito emocional também a emoção vinda de fora os estádios penso que este ano os estádios cresceram em termos de público não tenho esses dados mas aquilo que eu senti foi sempre estádios com muita gente muita torcida dentro dos estádios mas aquilo que aquilo que eu acho que mudou na minha cabeça foi eu sei que o futebol é perigoso mas os últimos classificados da tabela roubarem tantos pontos em cima tanta oscilação das equipas ao longo do campo porque não foi só a nossa equipa que oscilou nós vemos equipas a acabar mal o campeonato outros a acabarem muito bem durante a época uns a crescer outros a baixar e é isso que provoca essa estabilidade e saída dos treinadores a entrada dos treinadores porque não há uma se nós se nós virmos noutros países nós os 3, 4 primeiros lugares estão sempre entregues às mesmas equipas em Espanha estará por lá o Real o Atlético o Barça depois na Alemanha estará por lá o Dortmund o Bayern poderá andar lá o Entrack poderá andar por ali essas equipas noutros países acontece mesmo aqui não aqui num ano são umas no outro ano são outras e essas oscilações ao longo da época são frutíceos dos últimos ganharem pontos aos primeiros os do meio da tabela estão no meio da tabela numa rodada na outra seguinte já estão ao pé do Z4 depois ganham dois jogos já estão perto da Libertadores é uma emoção muito grande dentro do campeonato e não há grande estabilidade e isso surpreendeu-me essa falta de estabilidade das equipas dentro do campeonato inclusive a da nossa que não é controlada há um fator que acho que para a estabilização do campeonato acho que seria decisivo é uma questão que a CBF tem que resolver mas na minha opinião quando há quatro equipas a descer a descer de visão quatro equipas a descer de visão é uma tabela que está a arder normalmente ali meia tabela para baixo está ali a olhar sempre o que é que está a acontecer em baixo e está a arder aquilo aquilo que provoca grande instabilidade portanto é um número elevado de equipas a descer de visão e depois há um também elevado número de equipas a ir para a Libertadores e também há um elevado número de equipas a ir para a Sul-Americana portanto todas as equipas dentro estão em convulsão dentro do campeonato e não estava realmente habituado a isso e agora estou totalmente adaptado hoje destes meses não está cedo está atrasado estamos atrasados no planejamento não, não estamos atrasados estamos on estamos on time mas já estamos a andar com ele o Alessandro e o Mazuco já têm tudo aquilo que eu quero para o ano já está entregue um Rocket um Rocket para aí pedi seis jogadores pedi e o senhor acha que mais uma vez essa chegada a esses seis jogadores como é que tem agora são seis jogadores que você pediu esse e esse sim, sim, sim por posições sim pedido com nomes acha que eu acha que eu a treinadora anda aqui a olhar para o ar e não se passa nada ao tempo que eu já ando a pensar nisso há mais de um mês que eu já ando a pensar nisso nós não podemos adiar para mim é uma coisa que é fundamental o planeamento ninguém que planeie acontecer se não houver planeamento não há sucesso e mesmo assim há riscos de nós não conseguirmos muitas vezes os nossos objetivos eu acho que nós temos de de assumir isso nós temos que planear bem e como eu disse há pouco os campeonatos ganham-se agora não é durante o campeonato durante o campeonato ah, precisamos deste precisamos daquilo precisamos do outro aí já vamos estar aí já está tudo montado nas outras equipas nós temos que nos antecipar a isso e estamos a antecipar e aí as estruturas físicas do clube melhoraram retocámos a casa mas não a construímos de novo nós necessitamos não em tom de desculpa alguma eu assumo o 11º lugar do campeonato se alguma coisa correr mal foi por causa de mim ok? tudo que correr mal no clube eu assumo por completo não vou dar qualquer tipo de desculpa estou a dizer é que um clube para ser estável para ter alicerces fortes para nunca abanar ao longo do seu caminho e o Botafogo tem que se colocar de vez no patamar superior do futebol brasileiro e nunca sair de lá mesmo em termos de classificação o Botafogo nunca saiu do topo do futebol brasileiro no que diz respeito ao prestígio ao prestígio é um clube prestigiado mundialmente e será sempre jamais alguém abanará a história do Botafogo não estou a dizer isso estou a dizer é que para se colocar lá em cima em termos classificativos deverá ter uma um centro de treinamentos bom para atrair um conjunto de jogadores interessantes para o elenco já o temos muito interessante já é um centro de treinos digno e com capacidade nós desenvolvemos trabalho mas temos que melhorar muito devemos ter uma academia muito perto de nós porque sabe que o modelo de negócio hoje do futebol é formar jovens para poder vender rentabilizar para ser sustentável o clube devemos fazer isso tirar partido desportivo dos jogadores e depois de tirar esse partido desportivo quando chegam outros esses serem vendidos e sermos uma uma grande empresa a esse nível e a nível organizativo devemos ser um exemplo de organização devemos devemos a forma como comunicamos internamente que é o maior problema dos clubes é a forma como comunicam internamente como é que o departamento de scouting se liga ao departamento técnico a logística a logística como é que se liga a secretaria desportiva tudo tudo isso que parece muito fácil a dizer é extremamente complexo e esse conjunto desses departamentos estarem todos eles bem aliados bem definidos bem empardados para desenvolver um trabalho diário com eficácia para isso é preciso também uma estrutura física onde esses departamentos trabalhem e o futebol é isto é organização é planeamento é rigor é disciplina e é ambição ambição que todos nós temos dentro do clube e aí eu tenho a certeza quando isto acontecer o torcedor se vai sentir mais estável vai se sentir mais confiante e nós trabalhamos dentro do clube também está a ser está a desenvolver esse trabalho mas é um trabalho é um trabalho que vai demorar o seu tempo está a demorar o seu tempo e eu espero que o consigam o mais rapidamente possível já não será no meu tempo o meu tempo é um tempo limitado dentro do clube mas tenho a certeza que eu vou participar com o máximo que puder da minha experiência acumulada ao longo de anos e anos no futebol entrego o máximo daquilo do meu conhecimento ao clube que represento neste caso ao Glorioso